Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimento a Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Começo esta intervenção por reiterar que a violência no namoro é uma das formas de violência de género, porque maioritariamente praticados contra as mulheres e raparigas, evidencia comportamentos pautados pelo modelo patriarcal, ainda enraizado na nossa sociedade, como acontece efetivamente com a violência doméstica, como a Sra. Ministra bem referiu, e não os podemos atribuir a problemas aditivos ou a saúde mental. Portanto, eles estão relacionados, enraizados na sociedade portuguesa, como acontece com o flagelo da violência doméstica. A violência no namoro integra, de facto, o fenómeno geral da violência, no geral, da violência doméstica, é um crime que reveste especificidades, como a violência emocional, social, perseguição sexual, atitudes de controle, e que assumem uma dimensão maior, por serem muitas delas num registro online. Contudo, estes dados, como a Sra. Ministra referiu, efetivamente são evidentes, preocupam-nos, e é grave, é grave esta normalização desses comportamentos. De facto, o estudo nacional sobre a violência do namoro do mar, no âmbito do projeto Artemis, e recente, agora em 2023, refere que 67,5% dos jovens não percepcionam a violência, com violência, pelo menos um dos seguintes os comportamentos, o controle, a violência psicológica, a violência sexual, a perseguição e a violência através das redes sociais. E, aliás, a esse propósito, o Partido Socialista viu uma iniciativa legislativa votada, aprovada recentemente, e que visa, sobretudo, proteger as vítimas de crime com uma dimensão de género, e que vem reforçar a proteção das vítimas do crime, da divulgação não consentida de imagens íntimas, porque é de facto um fenómeno que está em crescimento e que temos que o combater. Relativamente ao requerimento do Chega e ao aumento do número de casos da violência do namoro, não me vou pronunciar, porque a Sra. Ministra já fez, efetivamente, essa indicação, o aumento de denúncias não significa o aumento do número de casos, precisamente porque há uma segurança e maior informação, sensibilização e permite que, assim, o denunciem, mas este número é claramente um número que nos preocupa, até porque ele é apenas a ponta do iceberg, em todo o impacto que esta violência do namoro representa. De facto, nas audiências, audições realizadas e audiências realizadas com as várias instituições, deram-nos nota que, de facto, a violência do namoro é tipificada com crime, é relativamente recente e que, portanto, para intervir é necessário termos dados. Para adequar, ajustar todas as políticas públicas é necessário termos dados estatísticos que nos permitam intervir de forma mais adequada e direcionada para os problemas concretos. Já foram aqui salientadas várias das medidas desenvolvidas ao nível, e em contexto escolar, ao nível da prevenção, maioritariamente. É, de facto, um plano que importa realizar áreas de trabalho com jovens e não só, mas também com a família e com a comunidade, porque é importante criar, efetivamente, espaços de não violência e de comportamentos saudáveis. Bem sabemos que todos os esforços que têm sido realizados por este Governo, todas as medidas que estão já em prática e ações precisam, em algumas delas, de ser robustecidas, dadas as necessidades que vão sendo identificadas, e outras problemáticas emergentes e que, portanto, devemos combater de forma precoce. Nesse sentido, e considerando e fazendo já, desde já, saudar, de facto, a Sra. Ministra, por esta grande notícia que nos trouxe aqui hoje, de facto, o plano da ação para a prevenção e combate contra as mulheres e a violência doméstica vai, efetivamente, estar, entrará em vigor. E, portanto, nesse sentido também, tendo sido dado nota pelas várias entidades e peritos responsáveis que reclamam por uma estratégia concertada e persistente, quais são, pergunto, quais são as guidelines para o futuro e como vão continuar a responder adequadamente para minimizar este crime. Muito obrigada.